Oi gente, tudo bom? Voltei com mais um vídeo e eu disse que tinha voltado e fiquei 15 dias sem gravar, aconteceu um monte de coisa, mas estamos aqui. Como vocês já viram no título do vídeo, o vídeo de hoje é o Book Haul. Primeiro vídeo nesse estilo no canal, mas com certeza vão vir muitos por aí. Então hoje eu tenho 4 livros pra mostrar pra vocês e eu vou começar mostrando o primeiro que é este aqui, A Probabilidade Estatística do Amor à Primeira Vista. Vocês viram que a capa do livro é super fofa, é um romance, conta a história de dois adolescentes que se conhecem no aeroporto e a partir daí acontece muita, muita coisa. É um livro com uma leitura assim, muito leve, muito tranquila. A linguagem do livro é uma linguagem muito boa de ler. Eu li ele em dois dias, eu comecei a ler na sexta e também no sábado, mas na verdade eu li em um dia, contando em horas assim, acho que eu li em umas 5, 6 horas. E eu indico muito esse livro aqui pra vocês. Se vocês quiserem que eu faça assim, digamos, uma resenha em vídeo, lógico que eu não vou contar o livro todo, né gente? Mas falando mais do que eu achei, contando a sinopse bem certinha do livro, vocês me contem aqui embaixo nos comentários o que eu posso fazer de qualquer um dos livros aqui, tá gente? O segundo que eu vou mostrar pra vocês é este aqui, como eu era antes de você, este aqui. A capa também é bem bonitinha. A autora do livro é esta aqui, eu não sei como se pronuncia o nome dela. Este livro aqui, uma amiga minha que lê muito, 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 a Ingrid, me falou que é um livro super bom e é um livro muito legal mesmo. Agora em setembro eles vão lançar a continuação dele. Conta a história de um rapaz que sofreu um acidente e ficou tetraplégico e a Louie, Louie, acho que é, deixa eu só ver aqui, Louisa, Louisa Clark vai cuidar dele por 6 meses e nesses 6 meses acontecem muita, muita coisa. É... eu acho que é um livro... é um romance com um pouquinho de drama, assim, que acontece bastante coisa. Este aqui é um livro um pouco mais longo, ele tem 322 páginas, este aqui tem 222. Mas é um livro bem legal também, de ler, assim, eu gostei. Eu postei no Instagram uma foto dos 4 livros, bastante gente comentou sobre este livro aqui, teve gente até que falou que leu e chorou. Porque ele tem umas partes, assim, um pouco tristes, mas também é um livro bem legal. O terceiro é o Garota Online, quem escreveu ele foi a Zoela. A Zoela é uma youtuber aqui também, ela tem, acho que, mais ou menos uns 7 milhões de inscritos no canal. Este aqui eu comecei a ler, está bem no início, está na página 23. E ele também tem essa capa super bonita. Este aqui eu sei que tem a versão dele em inglês, quem quiser ler ele no inglês, tem para vender nas lojas aqui no Brasil ele em inglês. Este aqui tem a versão portuguesa e este aqui tem o livro 2, também tem a continuação, mas o 2 não foi traduzido ainda. Este aqui é um livro longuinho também, tem 308 páginas, mas ele é super bonitinho, bem legal e eu estou gostando, sim, no início. Li pouco, não, mas estou gostando. E o último, este aqui, que é o mais fofo de todos, é o Coisas Bem Legais para Ser Muito Feliz. Ele é assim, azul, e dentro tem fotos, assim, ó. Olha. É um livro para você fotografar e postar no Instagram. Tem bastante coisa assim, ó, bem fofinha. Bem legal. Este aqui foi o que eu não olhei ainda, eu só olhei assim por cima, não li tudo que tem. Mas é um livro bonito, este aqui, tipo, para decorar, sabe? Está super bonitinho, ele tem até os adesivos aqui atrás, então, na verdade, ó. Tem vários adesivos. E este aqui é um livro de Mr. Wonderful. Não sei quem é, mas enfim. Se você já leu algum livro aí que é muito legal, me indica aqui embaixo, né? Quero ler mais. Então é isso, gente. Se você gostou do vídeo, dá um gostei. Se você não é inscrito no canal aí, se inscreve. Segue lá no Instagram e no Facebook, curte a página lá. E no Snapchat, eu também estou no Snapchat. Então, aqui embaixo no box de informações tem o link de todas as redes sociais. Então é isso, meus amores. Um beijo e até mais. Tchau. 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 Tchau.